Fala aí pessoal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo, viu? Preparações Goiânia e Goiás Hoje nós estamos de XJ6 remapeada, essa aqui é do nosso amigo Júnior Terra Lá do grupo Guerreiros do Asfalto de Campos Belos, Goiás Chegou com a motinha bem ruizinha, fez uma troca de escape, o escape não está muito legal A moto estava bem ruizinha, fizemos um teste nela antes de fazer o remape Estava com 65 cavalinhos de roda, essa linha vermelha aqui é a moto original E a linha verde é a moto já remapeada, saiu de 65 para 71, foi um ganho bem expressivo Aqui mais a frente a 12 mil RPM, ela tinha 59, foi para 66,97 Observamos aí que foi um ganho bem expressivo Lembrando aí que as XJs que a gente faz aqui, quando tem um escape bom, um escape full Com aquele remape nervoso, ela belisca aí os 80 cavalinhos de roda Essa aqui deu 7,1, 7,1 e meio se não me engano Não veio mais devido ao escape Segundo ele vai trocar o escapamento, vai trazer para a gente aí novamente E aí, mas logo de cara né, na hora que ele andar nessa moto eu tenho certeza que ele vai ficar louco Porque o ganho foi muito grande E vou fazer agora um testezinho do top speed e quero mostrar para vocês Não leva mal a sujeira aí não pessoal, estamos aí fazendo uma reforma nessa sala do dia Para que tenhamos aí uma melhor eficiência nos remaps Posteriormente está aí com a sala já prontinha, bem arrumadinha Posteriormente está aí com a sala já prontinha Posteriormente está aí com a sala já prontinha